TOBY, ENTREVISTA Ele tomou posse ontem como presidente dos Estados Unidos da América Pra falar sobre isso trago de volta ao meu sofá o incomparável, único e grandioso Donald Trump Muito obrigado Honra toda a mim em recebê-lo Não, pra um latino-americano você é limpinho e educado Até te daria um visto de turista se você ganhasse bem e tivesse patrimônio Infelizmente não dei essa sorte, mas obrigado, o que vale a intenção E aí, pronto pro desafio? Desculpe, claro que tá, nasceu, pronto, é um mito Eu até te chamava de hashtag Trump mito no Twitter O que você, o senhor, quer que eu pergunte? Minha assessoria te passou, imbecil Ah é, tá aqui no meu cartão O que o mundo pode esperar de um líder tão visionário, inteligente e carismático? Meu lema de campanha, fazer a América grande de novo Na condição de morador do continente americano, fico muito grato América somos nós, vocês são latinos Aliás, tá na hora de consertar isso de vez Ridículo, vocês nos chamando de estadunidenses, vão mudar o nome do continente Nós, América Do Canadá pra cima e do México pra baixo, estrangeiros Brilhante, bate bola jogo rápido um homem Tobe Você, o senhor, claro Uma família Deixa que eu respondo, a sua Eu ia dizer os Simpsons que previram minha eleição Claro, claro, boa noite Tobe, entrevista Pronto, você pagou o cenário, deu uma grana pro departamento comercial e eu puxei seu saco, tá liberado Eu me libero quando eu tiver vontade e me busco um copo de algo mineral, francesa Saco Saco